É o R15, caralho, caralho, caralho DJ TNBit, vida Aí TNBit Você acha que você é bom? Acabou, acabou, não venha mais com essa Acabou, acabou, não venha mais com essa Esquece o passado, ser feliz é minha meta Esquece o passado, ser feliz é minha meta Hoje eu tô no party, tô feliz da vida Tô curtindo com os amigos, tô curtindo com as amigas O party tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Tá aqui, party O party tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro É o R15, caralho, caralho, caralho DJ TNBit, vida Aí TNBit Você acha que você é bom? Acabou, acabou, não venha mais com essa Acabou, acabou, não venha mais com essa Esquece o passado, ser feliz é minha meta Esquece o passado, ser feliz é minha meta Hoje eu tô no party, tô feliz da vida Hoje eu tô no party, tô feliz da vida Tô curtindo com os amigos, tô curtindo com as amigas O party tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro Tá aqui, party O party tá pegando fogo Eu morro de cachaça, mas de amor eu não morro